Meio dia, meio dia. Nesse episódio você vai ver como era o navio MS Estônia, o que aconteceu no dia do acidente, como foi o resgate e as teorias da conspiração sobre este caso incrível. Você está assistindo a Mortes Incríveis. O Terrível Naufrágio do MS Estônia Construído em 1980 na Alemanha Ocidental, o navio mercante Merchant Ship MS Estônia era um misto de navio de cruzeiro e balsa de transporte de veículos. Treze anos após a sua construção, ele foi vendido para Nordstrom e Tulling para uso na rota Tallinn, Estônia, a Estocolmo, Suécia. Após um ano de operação, na madrugada de 27 para 28 de setembro de 1994, o MS Estônia afundou durante uma tempestade no mar Báltico, matando 852 das 989 pessoas que havia a bordo. Foi um dos piores desastres marítimos do século passado e o mais mortífero na Europa desde o Titanic em 1912. As razões que levaram ao acidente já foram divulgadas em um relatório oficial, mas ainda hoje as investigações continuam, assim como teorias da conspiração sobre o que realmente aconteceu. Estrutura do navio O MS Estônia foi originalmente encomendado a Mayrwerft por uma empresa de navegação norueguesa, com tráfego previsto entre a Noruega e a Alemanha. No último momento, a empresa retirou o pedido e o contrato foi para Henry Ebsali, uma das sócias do consórcio Viking Line. Quando Sali assumiu o contrato de construção, o navio foi alongado do comprimento original de 137 metros para aproximadamente 155 metros, e a superestrutura do navio foi amplamente redesenhada. A capacidade de transporte do MS Estônia era em torno de 2 mil passageiros e cerca de 400 carros. A construção da proa do navio consistia em uma viseira de abertura para cima da proa. Essa seção externa, ou viseira, dava proteção contra intempéries e fazia parte do casco externo. Quando o navio a portava, esta viseira abria expondo a rampa de carregamento, que descia no pier, para que as pessoas pudessem dirigir seus carros diretamente para o convés do veículo. Após encerrar o carregamento, a rampa era então fechada, lacrando o convés e a viseira abaixada, dando proteção à rampa. A rota final No dia 27 de setembro de 1994, após o procedimento padrão de embarque de pessoas e veículos ser executado, o navio deixou o cais de Tallinn, na Estônia, por volta das 7h15 da noite, para iniciar sua rota para Estocolmo, na Suécia, onde deveria chegar às 9h30 da manhã seguinte. Na partida, o navio apresentava uma ligeira inclinação para este bordo, à direita, devido ao carregamento da carga. Muito peso havia sido colocado a este bordo, o que deslocou ligeiramente o centro de gravidade da linha central. Ao longo da noite, o Estônia continuou sua passagem, correndo a toda velocidade, enquanto o vento e o clima continuavam a aumentar. À meia-noite, o vento aumentou para 55 ou 75 km por hora, na direção sudoeste, com ondas de 3 a 4 metros. A inclinação de este bordo do navio havia aumentado desde a partida, principalmente porque o vento estava a bom bordo. Esquerda. O MS Estônia tinha tanques de cura. Estes são tanques de água usados para manter a embarcação na vertical, proporcionando estabilidade e conforto aos passageiros. Com uma inclinação de este bordo, você pode bombear um pouco de água para bom bordo, trazendo o navio de volta à posição vertical. Mas, uma vez que os tanques de bom bordo estejam cheios, você fez tudo o que pôde e o navio continuará com uma inclinação. No caso do Estônia, ele ainda carregava 13,4 graus de inclinação de este bordo. Por volta de meia-noite e 25 minutos, o navio alterou o rumo para uma proa de 287 graus em um ponto de passagem plano, colocando o tempo na proa de bom bordo. O navio estava bastante instável, então para melhorar o conforto dos passageiros, os tripulantes estenderam os estabilizadores de quilha, a barbatana mecânica. Os estabilizadores usam o movimento para a frente do navio para gerar forças de motim, da mesma forma que as asas das aeronaves geram sustentação. Crucialmente, porém, estabilizadores de quilha podem amortecer o balanço, mas não fazem nada para ajudar a estabilizar a arfagem. Este movimento de arfagem significava que a proa estava subindo e descendo, batendo nas ondas, enquanto a viseira recebia todo o impacto de cada onda. Por volta de uma da manhã, um estrondo foi ouvido. Foram os parafusos de fixação na parte inferior da viseira falhando. Ao longo dos próximos 15 minutos, a viseira balançou, danificando o casco e a rampa de carregamento. A água começou a entrar no convés do veículo pelas laterais da rampa, onde o lacre foi rompido. Em cerca de 15 minutos, a viseira se soltou completamente, rasgando a rampa e caindo, atingindo a proa enquanto afundava. Dada a abertura do convés de veículos, a água conseguiu entrar rapidamente e fez com que o navio perdesse completamente a estabilidade. Eles assumiram que a inclinação foi causada pelo clima, então tentaram alterar o curso para bombordo, para mudar a direção relativa e estabilizar o navio. Mas infelizmente esta manobra acelerou a inclinação que passou 90 graus em questão de minutos. Em torno de 1h20 da manhã, a primeira chamada oficial de Mayday do Estônia foi transmitida. Mas dada a sua localização, não foi captada pelas estações costeiras. Por volta de 1h50, o navio desapareceu do radar das outras embarcações e afundou em águas internacionais, a cerca de 80 metros de profundidade. Incrível! Vítimas e resgate Naquela noite, o navio de cruzeiro e a balsa silja Europa estava viajando de Helsing para Estocolmo. Ele estava a cerca de 20 quilômetros a noroeste do MS Estônia, quando o pedido de socorro foi recebido. Estônia, Silvia Europa, você está chamando de Mayday? Estônia, Estônia Estônia, o que está acontecendo? Estônia, Silvia Europa, Silvia Europa. Estônia, Silvia Europa, Estônia Estônia, Silvia Europa. Estônia, Silvia Europa, 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 Sil A medida que a magnitude da situação ficou clara, mais e mais embarcações começaram a se reportar à Silja Europa para confirmar as mensagens e transmitir as ações que estavam tomando. O Centro de Controle de Resgate Marítimo em Turku iniciou seu plano de resgate, assumindo o comando de toda a operação e ativando aeronaves de reserva. Dos 989 a bordo, 138 foram resgatados, um dos quais morreu mais tarde no hospital. 34 pessoas foram resgatadas em navios e 104 sobreviventes foram levados em helicópteros. As balsas desempenharam um papel muito menor do que os helicópteros, porque era muito perigoso lançar barcos ou botes salva-vidas. Este terrível acidente resultou em 852 mortes. A maioria morreu por afogamento e hipotermia, pois a temperatura da água era de 10 e 11 graus. Isso é mortes incríveis. Relatório Oficial O naufrágio foi examinado e filmado por veículos submarinos operados remotamente e por mergulhadores de uma empresa norueguesa contratada para o trabalho de investigação, a Rockwater AES. O relatório oficial indicava que as fechaduras da porta da proa haviam falhado devido à tensão das ondas e a viseira havia se separado do resto da embarcação, deixando a rampa entreaberta. Uma peculiaridade do design do Estônia era que a viseira de proa não era visível da estação de comando. Ela foi subprojetada, pois o processo de fabricação e aprovação do navio não consideravam a viseira e seus acessórios como itens críticos para a segurança do navio. Os oficiais não tinham ideia de que a viseira havia se soltado. Acredita-se que o primeiro estrondo metálico tenha sido o som do mecanismo de travamento inferior da viseira falhando e que os ruídos subsequentes teriam sido dela batendo contra o casco quando as outras travas falharam, antes de se libertar e expor a rampa da proa. A falha subsequente da rampa da proa permitiu a entrada de água no convés dos veículos, que foi identificada como a principal causa do emborcamento e do naufrágio. O relatório ainda criticou as ações da tripulação, principalmente por não reduzir a velocidade antes de investigar os ruídos emanados da proa e por saber que a inclinação estava sendo causada pela entrada de água no convés dos veículos. Houveram também críticas à demora em soar o alarme, à passividade da tripulação e à falta de orientação da ponte de comando do MS Estônia. Após a tragédia, as recomendações para modificações a serem aplicadas em navios semelhantes incluíram a separação dos sensores de condição dos mecanismos de trava e dobradiça. Além disso, o desastre teve um grande impacto na segurança das balsas, levando a mudanças dos regulamentos de segurança, bem como no projeto das balsas salva-vidas. Investigações e teoria da conspiração Em 28 de setembro de 2020 foi lançado um documentário sueco. Oficial declaração não correta. Isso não é mais uma desastre ou uma tragédia, mas mais algo mais que existe dentro disso. É difícil acreditar que Estônia pudesse desistirá-vidas tão rápido como se fossem desistos. Eu acho que há mais perguntas do que antes. Eu não vou rir com a peleão, porque eu não tenho a resposta. Toda a pesquisa está como um avião. Por que Estônia se desistirá-vidas? É isso que é uma cadeira. Um documentário usou equipamentos subaquáticos para filmar o naufrágio. Eles encontraram um buraco de 4 metros no casco do navio. Isso levou o primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores da Eustônia a se reunirem com seus equivalentes suecos e finlandeses e anunciarem que uma nova investigação técnica seria iniciada. O chefe da investigação estoniana declarou publicamente que acreditava que esta nova informação aponta para uma colisão com um submarino e que o buraco não poderia ter acontecido após o naufrágio. Em outubro de 2020, o governo estoniano publicou um relatório afirmando que o buraco era pequeno demais para afundar o navio tão rapidamente. Existem teorias da conspiração sobre a causa do naufrágio. A jornalista alemã Jutta Rabi e a revista britânica New Statesman afirma que testes de laboratório em destroços recuperados ilegalmente da proa do Estônia forneceram vestígios de uma explosão deliberada. Que alega-se ter sido ocultada pelos governos suecos, britânicos e russo para encobrir uma operação de contrabando de equipamentos militares através da balsa civil. A jornalista alemã Jutta Rabi e Rafa e Rafa e Rafa e Rafa e Rafa e Rafa. uma explosão foi uma explosão. Mas foi um um século, 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 porque a SPIEGEL TV, um em seu próprio trabalho, a Bundesanstalt para a Materialprunção, um 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 outro trabalho, e os estudantes, não, 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 Também foram pesquisados em diferentes partes, apenas as partes dos estonios de estonias testes. E nesses estonios de estonios de estonias testes, eles descobriam-se na própria análise só Twin-Mercos, muito perto da metáloga da metáloga, que os cientistas leviam a uma proteção de metáloga de metáloga e não a uma explosão. Mas isso não foi o único erro, que a gente fez a análise de materiales. Em um experimento de um experimento, colocaram o esmercado direitinho no metal, sem uma montagem de montagem, sem uma peça. E, como você pode ver, a água, em um resumo. E isso você vê muito bem aqui. Portanto, não existe como no água, não existe nenhum conflito. Portanto, é um muito bom tento, um tento, um tento de vergonhimento. Porque, como nós aprendemos antes de inglês, devemos fazer um tento exatamente o mesmo tempo. Portanto, dentro do água e com uma montagem ou uma mistura. De onde veio isso? No outono de 2004, um ex-funcionário da ufândega sueca afirmou que o MS Estônia havia sido usado para transportar equipamentos militares em setembro de 1994. Os governos suecos e estonianos posteriormente iniciaram investigações separadas, que confirmaram que equipamentos militares não explosivos estavam a bordo do navio em 14 e 20 de setembro de 1994. De acordo com o Ministério da Defesa sueco, nenhum destes equipamentos estavam a bordo no dia do desastre, e investigações anteriores do Serviço de Alfândega sueco não encontraram relatos de qualquer atividade anômala no dia do desastre. Em novembro de 2021, as conclusões das investigações iniciadas em 2020 ajudaram a afastar várias teorias da conspiração relacionadas com o naufrágio da embarcação. Com base no relatório da Universidade de Estocolmo, existe uma elevada probabilidade de que os danos encontrados no casco do navio possam ter sido causados devido ao contato do navio com rochedos no fundo do mar. Gostou desta história? Deixe seu like, inscreva-se no canal e fique ligado! Até o próximo vídeo de Mortes Incríveis!